Primeiramente. Ok. Olá, posso fazer uma pergunta? Pode, claro, Sr. Agente. Ei, não me está, Sr. Agente, você é um bocadinho podre. Do novo mentir. Isaac. Ok. Você dorme em cima da sua barriga? Eu não, não parece muito confortável. Então eu posso? Tenho que avaliar, foi muito podre, podre, muito mau, muito mau. Não foi, é sim, vou-lhe ser honesta, não foi mau, é engraçado, vai fazer as outras raparigas rir, que é bom. A arma vai sair quando menos parar, não estou nada à espera de uma arma, nem nunca esperei que uma arma. a arma... Diga, diga Enquanto tiver a polícia por perto eu não vou não É aqueles nesta Zona costumam andar sempre a caça Eu já nunca sabe Até logo Eu já vos mostro Eu já vos mostro Eu já vos mostro Famous last words Na praia A cena é que eu não sei na praia onde é que eu meto a moto Assim é que eu na praia não sei onde é que enfio a moto Pã-mba-zar Quer dizer Saber sei Olhi 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 olha Alguém viu aquilo?? Alguém viu aquilo? Alguém viu Alguém viu É só eu é que VI? kam sair-a mais cedo , por carts Íamos ia a um dia do meu Sudoeste Parem Com a história do Vergy Vocês vão levar a ban Eu já tinha avisado A distância não tem luz traseira Das duas uma Está tudo bem também Obrigada Que saltinho da culpa A pizza foi aquele Pequinha muito obrigada Sim Quebrei o feitiço Quebrei o feitiço Hã? Vou tratar de coisa Diga lá Tem aqui uma pistola A sério? Sim Quebrei o feitiço Está bem Está bem Então Então vai meter-se a casa Foda-se Cuidado com isso Está lá Caramento Bem Morfina fora Isto dentro Vamos lá Vamos ver o espetáculo A história está a precisar Tatuagens Be quiet Be quiet hoje oh meu amigo ai não vou conseguir abrir cofre eu devia ter ido a casa mano tava ali alguém a tirar fotos ou tava a tirar fotos ou não sei o que que se passou? antes que é quando eu me lembro é pá é a partir dos 4, 5 anos e sabes que as mulheres não é uma coisa fácil admite não é estamos a partir do princípio que o homem é uma coisa fácil não eu também não sou fácil eu sou um gajo complicado tu não és bem homem Rogério vou desligar ok eu acho que ele fotogravou deixa com aquilo do vídeo caguei mesmo vou mandar mesmo assim vou mandar mesmo assim por aí canto ok eu não preciso ir à volta este NPC teve uma noite difícil teve uma noite mesmo difícil não estava fácil vamos lá dar a volta chá chá se estás chica fica bem obrigada beijocas deixa-me só aqui mexer por baixo do sítio onde você está deitado só há ali não há ali daquele lado acho que é uma quantidade enorme de droga metem tudo no chão para eu ver o que é que você tem menos a droga ok menos a droga porque o senhor calema não quer droga vai metem no chão estou a pôr no chão pronto menos a droga então ah e umas algemas eu não sei se o senhor calema quer isso para alguma coisa mas quero trazer uma repriga qualquer e precisar de uma algemas deixa-me lá ver cano uma faca de litarra sem pau aqui podemos ir descalços quer dizer vocês agora também já podem ir descalços se fores a rastejar vais rápido e não fazes barulho nenhum e já agora metem first person e sou o speedy e gonzalas de rastejar humm não sei se vai acontecer não sei se vai acontecer aqui no relógio vai aí uma hora ele disse a uma hora vai aí eu estou aqui eu não conheço o randy de lado nenhum mas ele faz-me muito lembrar o meu irmão portanto eu vou-lhe ligar a relamar eu vou ali vamos relamar com ele randy dandy e não há gazuas lá em casa e não há gazuas em casa estou senhor randy está tudo bem oh meu deus bola de alegria bom dia bom dia olha ora é muito romântico vai aparecer não há gazuas está mentindo e tudo bem não há gazuas cabrón e o rodrigo oh 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 edinho ah não é de rodrigo tu tens de não saber do que é que é que é que é oh 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 Rogério tens de experimentar olha ah 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 que passa Rogério onde é que compraste este pack é que é de ir em casa quero mirar agora Rogério tens que tens de usar por favor Transcrição e Legendas Pedro Negri